Agradeço aos meus colegas, vereadores e vereadores, primeiro dizer que nós estamos muito comportados de partidos de diferentes nuances políticas, aqui afirmarem que é necessário o diálogo que é necessário na construção coletiva com a rede municipal de ensino. Essa sensibilidade, ela é uma sensibilidade de muitos que não são professores, educadores, e que sabem que não dá para prescindir dos professores, das professoras, dos conselhos escolares, das caminhadas da rede para conseguir alcançar êxito na gestão e, principalmente, dar conta de uma tarefa tão complexa quanto a educação, de melhorar os seus indicadores, que é que está provocado. E eu quero aqui responder, muito brevemente, sobre o tema, quais os indicadores que, para nós, refletem a educação. E eu vou dar um exemplo. É verdade que as provas nacionais já existia, uma prova nacional, nós, inclusive, a rede municipal se negava a fazer, foram ampliadas nos governos, nos meus governos. E eu afirmei aqui, um e deve, é um indicador. Porque são duas provas, duas áreas só, nós sempre tivemos essa crítica e, mais, nós temos uma construção de ângulos de que não dá para trabalhar um aluno num único momento, número nem da prova, igual para todo mundo, e dizer que aquele é o padrão de qualidade. Porque isso corresponde a uma visão de educação antiguar, tradicional, que trabalha com endocracia, que trabalha com tempos e ritmos iguais, com resultados iguais para todo mundo. E isso serve a uma única sociedade. A qual sociedade? A sociedade onde a educação justifica a exclusão social. Onde, por dentro da educação, por dentro da educação, nós acabamos comprovando que uns podem e outros não podem. Uns são os que são preparados para dirigir os outros para comandar. A maioria que foi excluída, né, por seus defeitos, né, por suas dificuldades, porque a família disse tudo lá de 7, 7 anos. Nós acreditamos, não, na educação, o processo de inclusão de direito à educação, que está colocado na legislação brasileira, ele é um processo muito mais complexo, diferenciado para cada aluno. Então, eu pergunto, o IDEB, ele avalia que os nossos alunos são campeões mundiais de robótica? E os nossos alunos competem mundialmente à robótica, que envolve matemática, informática, física, planejamento. E as nossas escolas fazem. Nós temos o Rio, nas escolas, doutores, professores. Nós temos artistas de Albuquerque na Alemanha fazendo doutorado. Lá da lomba do primeiro, né, meus irmãos? Lá da lomba do primeiro. É emocionante. E se um pode isso, o outro pode. E lembrava o Fátima, aprendeu a falar. Chegou na escola, não consegui nem articular as ideias, mas chegou no final do trimestre, semestre, está falando, está se colocando, aprendeu? Não aprendeu? É sério, matemática, é ver a sua humanização com competência pedagógica, assim, que se tem alguém que se incomoda, assim como não aumentar, não dar ausência dos nossos professores e professoras, se incomoda muito. Então, todos os dias lá, recrutando a prática, estudando no domingo, estudando no sábado do Bânguete, fazendo especialização, porque a nossa rede inteira tem ensino superior, tem especialização, nossa razão, praticamente todos. Estêm mestrado, doutorado, estão escutando. E por isso, depende, com muitas identidades, que o tempo de manejamento e preparo de aula tem que ser dentro da escola, tem que ser para todos os professores. E isso resulta, isso resulta em qualidade. Isso resulta em qualidade. Nós não temos as respostas prontas. Nós não temos as respostas prontas. São muitas conferências de educação, são muitos seminários nacionais e internacionais, são muitas oficinas, muitas formações, muitos cadernos pedagógicos, muito debate. E tem uma rede que nunca parou, que nunca estagnou e nunca se controlou. É a rede principal do ensino. Dê como é. É uma rede que se pergunta. É uma rede que se pergunta. É uma rede que estuda, que busca cada um de uma. Então, ele é dojanta, vem fazer com a gente. Vem fazer com a gente, secretário. Mas em escola, nenhuma das dificuldades, isso também é semelhante, é semelhante, é semelhante, é semelhante, é semelhante. É semelhante, é semelhante. E nós pudermos ter mais a educação. Isso é o apelo. E, por favor, não vá contratar uma consultoreira privada que optar, não tem impedir, que pide, não tem nada, não tem impedir, não é projeito. É... Ê na escola. Senhoras e Senhoras, Senhoras!